E a cantora Paula Fernandes resolveu confirmar a sua presença em álbum com o Sérgio Reis. Ótima notícia, eu gosto muito dos dois! Na verdade, pé de pano, realmente os dois são excelentes cantores. Podemos ver aqui, inclusive, segundo reportagem do site Pleno News, que diz mais, fala que a cantora Paula Fernandes confirmou na segunda-feira, dia 23, que irá participar do álbum de parcerias do cantor Sérgio Reis. A confirmação acontece em meio a uma série de desistências de artistas convidados pelo sertanejo, que discordam do posicionamento político do cantor. Decepção para a esquina no Brasil! Mas a Paula Fernandes aceitou! É verdade, pé de pano, realmente. Também fala que a Paula foi convidada pelo Sérgio Reis a fazer parte do projeto dele no começo de 2021. Gravou voz da sua participação em estúdio à distância e enviou para a produção logo após o convite. Sim, Paula segue confirmada, disse a assessoria da cantora ao portal G1. Então é isso, pessoal. O Sérgio Reis tem a parceria da Paula Fernandes. A notícia está disponível aqui no site do Pleno News, está disponível também em outros locais, como por exemplo aqui na Isto é Gente, onde fala Paula Fernandes apoia Sérgio Reis e mantém parceria musical. Respeito! A petralhada vai chorar a noite toda hoje! E também está disponível em vários outros locais aí, como por exemplo neste site Splash do UOL, onde confirma novamente que a Paula Fernandes faz sim a presença em álbum de Sérgio Reis após a polêmica. Parabéns para a Paula Fernandes e força Sérgio Reis! É isso aí, pé de pano! Tamo junto! Mas é você que assistiu esse vídeo. Qual a sua opinião sobre essa atitude da Paula Fernandes com o cantor Sérgio Reis? Deixe sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado, inscreva-se aqui no canal, compartilhe o vídeo e até a próxima, né pé de pano! Deixem o like e ativem o sininho! Isso eu não vou admitir! É isso aí! Faça o compé de pano disse! Valeu! É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, ok? Um forte abraço! Capão!